O time era Tina, eu, Marcelo Café, Banana, Bob, cara, tanta gente, ó, mas era um baita time, cara, o Café que hoje tá voando na Band em primeiro lugar, Café é muito foda, é um baita locutor, a Tina, Tina Roma, vamos lá, Tina trabalhou até o último dia, eu lembro que eu entrava depois da Tina, e aí a Tina tava no ar, estourou a bolsa, cara, porque ela tava grávida, estourou a bolsa, ela trabalhou até o último dia, eu lembro, estourou, tinha água no estúdio ali, a água da bolsa dela que estourou, foi, cara, a gente trabalhava todo mundo junto ali, foi muito louco, muito louco, ela deve lembrar desses, claro que ela lembra dessa história, né, Giovana, filha dela, enfim, mas eu lembro, foi muito, ela trabalhou até o último dia ali, cara, ela com a barrigona, linda, Tina, e a Tina, cara, puta, eu tô pra ver uma pessoa que seja tão profissional assim, e é uma baita locutora, copiada pra cacete.